Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Este é o San Siro, o velho alçapão do Milan, todo enfeitado com as cores dos Rossoneri. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje. E aí, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipas têm mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você na família. Rola a bola no gramado. Agora é com o Ibaim. Boa aventura. Que caro, pegou o passe. Olha ela lá. Vem salto e tocou de cabeça. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Então é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para tomar de futebol. Vai mandar uma paulada aqui. Abate. Ibaim. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Ah, vem a bomba. Anderson. Jaquiri. Spurridge. Mandou a bola para o lado direito. Vem a batida. Para fora. Rodrigues. Xalhanoglu. Xalhanoglu cruza. Vamos para o jogo. O Milan jogou. Não dá para passar o tempo. Mané. Tentou a bola enfiada. Será que ele faz? Não vai a escada aí. Essa aí não entrou. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele tem tanto espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Não é estratégia. Nem sempre dá certo. Não é por isso, Mauro, que ele faz o desejo do seu goleiro espérico. A batida. A metida de bola. Vem o passe. E o assistente não levantou. A batida. a batida. A batida. A batida. Tchau, tchau. O time se comporta após a substituição. O técnico muda duas vezes. Está em boa posição para receber. Que fudete! É a última chance. Falta pouco para terminar. Rascando o baixo, não quis não saber. Não dá o mesmo. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Talvez. Parabéns. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.